A CIDADE NO BRASIL A confiança de que juntos construiremos um Brasil novo, um Brasil socialmente mais justo, um Brasil mais solidário em Cristo. Minha voz é agora também a sua voz. Começamos sozinhos, o povo e eu, sem o apoio de nenhum grupo, de nenhum político, de nenhum empresário. Sozinhos enfrentamos os marajás, sozinhos denunciamos a corrupção, sozinhos lutamos contra tudo isso que aí está e que irá acabar para sempre em nosso país. A nossa candidatura foi crescendo apenas com o apoio de cada um de vocês. Agora, as urnas provaram que o povo compreendeu perfeitamente as nossas propostas. Provaram que o povo entendeu que dentro de mim vibra a mesma indignação contra a miséria que vibra no peito de cada um de vocês. Que dentro de mim a gente espelha a revolta contra a injustiça social, contra o desprezo dos poderosos pelos que não têm meio de se defender. A maioria absoluta dos meus votos veio dos mais humildes, dos mais pobres, da gente simples, das cidades e do interior. É por isso que precisamos. É por isso que não precisamos mesmo, nenhum de nós, negociar nada com ninguém. Nem muito menos, minha gente, modificar nosso programa de governo. São os nossos adversários que agora se empenham em procurar acordos e abandonam as suas propostas em troca do apoio dos partidos e políticos que o povo repudiou, clara e fragorosamente nas urnas. Nós não precisamos fazer isso. Nós somos a maioria. Vencemos e vamos vencer de novo porque, minha gente, nós temos a melhor proposta para o país. E porque temos capacidade para governar. Porque temos um programa de governo claro e definido, voltado para a diminuição das desigualdades, para as ações sociais que acabem com a miséria e a fome. E, sobretudo, para um combate à inflação que garanta o salário do trabalhador. Vencemos, minha gente, e vamos vencer de novo porque queremos um Brasil mais justo para todo o povo e não apenas para uma pequena parcela da população. Queremos um Brasil do qual nos orgulhemos, onde nenhuma criança, nenhuma família mais passe fome. Agora é hora de união. União em torno de propostas e ideais. Agora também, minha gente, é hora de refletir, de pensar. Está em jogo o futuro do nosso país, o futuro dos nossos filhos, o seu futuro. E é você que decidirá, livremente, quem tem capacidade e coragem de fazer um bom governo. De fazer um melhor governo para todos os brasileiros. Como vocês sabem, não queremos nem precisamos de acordos ou conchavos. Precisamos, isto sim, de você. De sua força, do seu empenho, da sua participação, da sua confiança. Agora, são dois os caminhos. São apenas duas as opções. E a responsabilidade é sua. A você que ainda está refletindo sobre o seu voto, peço que preste muita atenção em cada uma das propostas, em cada uma das metas. A você que já está ao nosso lado, peço que me ajude. Levando você mesmo a nossa mensagem aos que ainda não se somaram à nossa caminhada. É a presença de cada um de vocês perto de mim, que aumenta a minha coragem, aumenta a minha determinação de mudar este país, em favor dos que dele até hoje nada receberam, apesar de a ele terem dado o seu trabalho, o seu sacrifício, muitas vezes, a sua própria vida. Eu preciso de vocês. Vamos juntos, minha gente. Vamos construir o Brasil novo. Agora, chegou a nossa vez.